O mundo todo hoje está passando por um período de dívidas muito elevadas Por causa da recessão de 2020 A recessão de 2020, comparado com a recessão de 2009, lá na época daquela crise financeira internacional, para quem se lembra Ela foi pior, então levou os governos a praticarem déficits ainda maiores E as dívidas estão nos patamares mais elevados do período do pós-guerra Por outro lado, por conta da própria recessão, as taxas de juros também estão muito baixas Então o quanto que o governo precisa remunerar essa dívida também caiu Isso faz com que a continha lá de quanto tem que desembolsar de juros tenha ficado mais ou menos constante ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos Isso é, por um lado, um sinal de tranquilidade Tudo bem, a dívida subiu, mas pelo menos eu estou tendo a pagar menos juros em cima da dívida Então esse equilíbrio aí, ele está mais ou menos ok O problema é que os juros, normalmente, ele sobe ao longo do tempo, depois de uma recessão Então os juros caem durante uma recessão e depois, quando a economia volta mais ou menos ao normal, ele começa a subir de novo E aí se você está com uma dívida muito alta, pode complicar O contra-efeito, o que vai na direção contrária, digamos, disso daí É que à medida que a economia começa a melhorar, a dívida também começa a cair Certo? Porque a arrecadação cresce e o PIB cresce e a dívida com proporção do PIB cresce Para manter as coisas acertadinhas, então, o que você tem que fazer é Ok, a dívida crescer, só que na hora que os juros, que a taxa de juros começa a crescer Você precisa de uma política fiscal que garanta que junto com o crescimento da economia A dívida venha a cair Aí o quanto você tem que desembolsar no final das contas não cresce muito, né? Porque, então no momento agora, caiu o juros e subiu a dívida Então não mudou muito o produto dessas duas coisas Depois, quando começar a subir o juros, a dívida tem que cair Porque o produto dessas duas variáveis também não muda muito Tá bom? Um abraço